Como é habitual, Bárbara Bandeira assinalou mais um mês da morte de Sara Carreira. Esta terça-feira, dia 5 de julho, na InstaStory, ferramenta do Instagram, a cantora partilhou uma fotografia inédita a preto e branco das duas na qual escreve Miss Y no Iveridae, sinto saudades tuas todos os dias. Veja tudo na nossa galeria acima. Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação na A1, a 5 de dezembro de 2020. Sara Carreira perdeu a vida a ano e meio e, no dia em que se completa mais um mês desde essa perda. O amigo Mário de Carvalho revelou uma das últimas mensagens que recebeu da jovem cantora. Mário da Minha Lif, Miss Y no UUU, pode ler-se na imagem que reproduziu nas redes sociais. Que entre o meu mundo e o teu ouças tudo o que tenho para te dizer, escreveu como legenda hostilista. Que vestiu Sara Carreira em várias ocasiões. Num outra story, partilham uma imagem na qual surge a dar um beijo à filha de Toni Carreira. Pode ver tudo na nossa galeria. Continue a ler aqui. E aí E aí